E aí pessoal, boa tarde. A Fernanda fez umas comprinhas agora para o próximo final de semana. A gente vai ter festa aqui em casa. 15 anos da minha menina, formatura do meu menino. E eu vou mostrar para vocês. Vamos mostrar, Fernanda, o que a gente comprou? A primeira coisa que a Fernanda comprou foi um tapete para banheiro que gruda. Um tapete de banheiro antiderrapante da Cortex, é? É. R$ 24,90. É de? Olha que bacana. Isso aqui é tipo uma microfibra. Embaixo ele gruda, gruda no chão. Antiderrapante. Antiderrapante. Olha as bolinhas, pessoal. Nunca tinha visto isso. Imagina o cobertor disso, que legal. Então foi um tapetinho de R$ 24,90. Pena que eu já não tenho mais meu suporte de câmera que a amiga Marlúcia me deu. Um jogo de toalha de banho. Porque meu sogro e minha sogra vão ficar no nosso banheiro. E eu falei para a Fernanda deixar o banheiro bem bonito. Olha que bonito. Minha sogra fez umas toalhas de macramê quando a gente casou e duram até hoje. Olha que bonito. Uma branca e uma roxa. É um R$ 24,90 de rosto. R$ 54,90 de rosto. R$ 54,90 de rosto. Abra elas para um jogo para nós ver. O tamanho. É grande ou pequenininha? É grande. Não, normal. É um tamanho comum, né? Não é um tamanho master, plus, big, né? Eu nem gosto. É muito pesada aquelas para seguir. R$ 54,90. Não é um tamanho, não. E uma toalha de rosto comum. Veja aí quanto a toalha de rosto. R$ 24,00 cada uma. Então, perfeito. Vamos para o próximo. Os paninhos de prato. Paninho de prato, que minha sogra é louca de reparadeira. Então, tem que estar bonita na cozinha. Cozinha nova, né, pessoal? Quanto o pano de prato? Esse é mais carinho que a toalhada. R$ 11,00. R$ 11,00 cada pano de prato. Deixa aberto. R$ 11,00. Tinha um irmão vendendo lá em Curitiba. R$ 3,00 por R$ 10,00. Atoalhadinha? Não, não. Olha que bonito, né? Puxa para cima para aparecer os dois desenhos. Aí, para eu poder filmar os dois. Olha que bonito, pessoal. Como é que chama isso? Eu não sei. É só umas galinhas. As galinhas? Não, mas tem nome essa parte, essa barinha. É o bordado. Gostaram? As corujas e as galinhas. Esse é sem ser atualhado. Esse sem ser atualhado. Cada atualhado era 11. Esse sem ser atualhado é quanto? Acho que é 9. 9 pila. Vocês vão ver o bolo da Débora de 15 anos. Que coisa mais linda, pessoal. Depois eu coloco na minha comunidade para vocês verem. Junto com aquele frango que eu fiz ontem. Esse sem ser atualhado, R$ 9,00. Então, dois atualhados. Olha, um enxoval completo que a mulher comprou. Aqui um. Esse é um jogo de cama. Jogo de cama. Deve ter para os 150 filhos. Olha. É bom, será? 100% algodão. É percal 150 fios. Depois que a Fernanda montar a cama, semana que vem, a gente mostra. Acho que não precisa lavar, né? Não. Olha que bonito. Parece que ele usa azulejo português. É. Legal. O lençol cinza. É. Quatro peças. O lençol sobre o lençol, duas frões. Lençol sobre o lençol, duas frões. Comentem aí, pessoal, se vocês gostaram do padrão. Bonitinho, né? E as roupas do Joso agora, mostra. Vê que escolheu uma camiseta dessa cor. No ano que vem ele vai ter que ter muita roupa boa. Da Ogoshe. Que gay. Oh, linda mesmo. Olha a malha que macia. Pena que o vermelho dela não tá aparecendo aqui na câmera. Tá aparecendo um laranjado. Não tá bonito. Mas é um vermelho bem bonito, pessoal. E meu filho é moreno. Ele tá lindo, lindo, meu filho. Olha, que lindo. Uma bermuda jeans. Chega de usar preta, né? Meu filho é muito dark, blau. Sei lá o que. Muito linda. Uma bermuda desse puta merda. Vou infartar. Olha que padrão bonito. Pessoal, dá uma olhada aí, ó. Bem bonito esse padrão. Que padrão chama lavagem, né? É. Que lavagem bonita, né? Nossa, linda essa bermuda. Meu Deus do céu. Bermuda da sala e camiseta da Ogoshe. Que vai ficar um gatinho. Coisa linda. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou montar em cima da cama as paradinhas pra tirar uma foto. Dá tchau pro povo, Fernanda. Tchau.